Alô galera, eu me chamo Anderson Campos, falo do Rio de Janeiro, tenho 32 anos. Esse vídeo é para poder falar aqui do quão grande é a minha alegria de estar fazendo esse curso do Mayro Vergara. Depois de muita desconfiança, por não ter tido anteriormente uma experiência com os outros cursos, eu fiquei com o pé meio atrás em começar esse curso. Mas como pelo menos 40% dos alunos já provaram, até no próprio vídeo aí, de que o curso é bom, vale a pena você investir. Falando em investimento, tem uma coisa que me chamou muito a atenção no curso, especialmente também no Mayro, que é o profissionalismo dele, que é ele dar valor a cada centavo seu investido. Isso aconteceu comigo, esse foi o fator primordial para que eu pudesse ingressar no curso, sentir que estou sendo valorizado. O meu dinheiro não é um investimento mal investido, na verdade, é um dinheiro que vai trazer frutos para mim. Sem falar de toda a metodologia dele de ensino, que é excelente. Algumas coisas parecidas do que eu já tinha visto antes, mas a atenção dele é totalmente diferente. Eu me sentia como se estivesse fazendo uma aula particular com o professor Mayro Vergara. E eu quero agradecer toda a equipe dele também, que tem feito um trabalho muito bom com todos os alunos. E eu estou aqui feliz e digo para você que talvez esteja aí na dúvida se vai iniciar ou não o curso. Pode iniciar, porque você não vai se arrepender. Toda a metodologia de primeira, a explicação dele também de primeira, atencioso. Se você tiver dúvida, você pode encaminhar e-mail que ele vai te responder. Ele responde todos os e-mails, todos os meus e-mails foram respondidos por ele, ainda bem. Muito obrigado, Mayro. E também, assim, o meu inglês hoje em dia está caminhando a passos largos. Consigo ler matérias, já li dois livros em inglês, sem ter muitas dificuldades. Consigo fazer os exercícios numa boa, sem muitas preocupações. E cada vez mais eu vou abrindo o meu leque de estudo do inglês, através do curso Mayro Vergara. Então, assim, mais uma vez eu venho ratificar a minha alegria de estar fazendo esse curso. E sei que daqui para frente a tendência é só melhorar. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.